Eu sou a cozinheira Odília, do Colégio Barco de Pinhos. Eu estou aqui hoje fazendo uma receita do doce de mamão. Eu dei a receita do doce de mamão, vem comigo! Gente, o processo de preparar do doce de mamão, nós precisamos de coco, mamão e crapo e açúcar. Aí depois de tudo esse pronto, nós iremos ao fogão. Para vocês verem o preparatório do doce. Aí, gente, como o mamão é verde e a gente quer dar aquela cozinha natural que o doce pega, né? Quando a gente compra um doce pronto, ele tem um excessozinho que fica bem marronzinho, o doce de mamão. Aí, a gente, o que a gente faz? A gente pega o açúcar e coloca numa frigideira, assim, igual essa que eu estou. Aí, deixa ele derreter, igual a caldinha que a gente faz para o pudim. Aí, a gente pega e coloca dentro do doce de mamão, que já está aqui. Mamão, coco e crapo e açúcar. Agora, gente, a gente vai colocar a calda, que está linda, a gente vai colocar no doce, que é para ele ficar com a cozinha bem linda, como fica, que a gente compra nos supermercados, os revendedores que vendem doce de mamão e coco e crapo. E aí, a gente gosta, não viu?